Vai começar o espetáculo Olha que dia especial Hoje é o seu aniversário Mas que dia sensacional Que essa data se repita E que você seja feliz Eu te desejo parabéns E todo mundo pede bis Parabéns, meus parabéns Eu desejo pra você Parabéns, meus parabéns É tão bom te ver crescer Parabéns, meus parabéns Eu desejo pra você Parabéns, meus parabéns É tão bom te ver crescer Parabéns, meus parabéns Eu desejo pra você Parabéns, meus parabéns É tão bom te ver crescer Parabéns, meus parabéns Eu desejo pra você Parabéns, meus parabéns É tão bom te ver crescer Parabéns, meus parabéns Eu desejo pra você Parabéns, meus parabéns União, laço fraternal E cada sorriso um brilho especial Família O presente divino Tesouro maior Que a vida nos deu Nos momentos alegres Ou quando há dor É o colo amigo Que sempre aquece o coração Pais e filhos E vãos e avós Compartilhando alegria Sonhos e sabores Momentos sem família Para sempre guardar Na memória do coração Vai sempre amar Vai sempre amar Família O presente divino Tesouro maior Que a vida nos deu Nos momentos alegres Nos momentos alegres Ou quando há dor É o colo amigo Que sempre aquece o coração Família Pessoal Antes de mais nada Queria agradecer A Deus Por permitir Que todos nós Fivéssemos aqui No dia de hoje Colaborando Com muita alegria Com muita felicidade Esse primeiro aninho Da Cecília E queria agradecer A todos Que estão aqui hoje Porque são todos Amigos Muito mais chegados Do que irmãos Cada um aqui Compartilhou Um pouco da nossa Trajetória Um pouco da trajetória Do crescimento Da Cecília E nós estamos Muito felizes Muito Contentes E gratificados Por todos vocês Estarem aqui hoje Estarem se divertindo E Queria deixar Para minha filha Nesse seu primeiro ano A palavra do Senhor A palavra é essa Que se encontra em Números Capítulo 6 É Que É a benção Sacerdotal Quando Moisés Saiu Com o povo de Israel Do Egito O Senhor Deu essa ordenança A Moisés Números Capítulo 6 Versículo 22 E ele diz O Senhor Disse a Moisés Fale com Arão E com seus filhos Dizendo Que abençoe Os filhos de Israel Do seguinte modo O Senhor Os abençoe E os guarda O Senhor Que possa esplandecer O seu rosto Sobre vocês E tenha misericórdia De vocês O Senhor Sobre vocês Levante o seu rosto E lhes dê paz Assim Os sacerdotes Corão Vê o nome Sobre os filhos de Israel E eu os abençoe Minha filha Que Deus Esteja contigo A cada passo Nessa sua nova caminhada Que este seja o primeiro De muitos anos E que você possa sempre lembrar Que o Senhor Está ao seu lado O Senhor é seu amigo E o Senhor guarda Cada um dos seus passos Amém Nós gostaríamos de agradecer a cada amigo Cada familiar Que pode estar presente Hoje Vocês fazem parte Da nossa história Da história da Cecília E nós gostaríamos de louvar a Deus Que é muito especial pra nós Que se chama A bondade de Deus Ele é pro Senhor Nossa história Na gestação Esse primeiro alimento de vida Sabe que nós temos que Dianamente a bondade de Deus Nossas vidas E se não fosse ele Se não fosse ele Nós não estaríamos aqui Então vamos rolar a Deus Amém Porque os lugares Amém Agora Te amo Deus, Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em duas mãos Enquanto me levanto até eu me deitar Eu cantarei a vontade de ouvir de Deus Este é o inúmero do Deus E todos os dias eu estou em duas mãos Eu cantarei a vontade de Deus E todos os dias eu estou em duas mãos E todos os dias eu estou em duas mãos E todos os dias eu estou em duas mãos E todos os dias eu estou em duas mãos E todos os dias eu estou em duas mãos E todos os dias eu estou em duas mãos E todos os dias eu estou em duas mãos Segura o DJ Muito bem pessoal, todo mundo comigo assim ó Parabéns pra você Graça, mata, querida Muitas felicidades Muitas amas, querida Parabéns pra você Graça, mata, querida Muitas felicidades Muitas amas, querida Muitas amas, querida Muitas amas É porque é hoje, é porque é hoje. Hoje é um dia. Que dia feliz. Mês do aniversário. E o Chantipa Tava. Jesus é o melhor. Mês do aniversário. Dê a danção. É a danção! É a danção! Mais um ano de dia. Chegou a hora de apagar a velinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns, parabéns pelo seu arquivés E nas finas de dano de Deus Parabéns, parabéns pelo seu arquivés Muito bem pessoal, é o seguinte